A palavra 510 do vocabulário básico do idioma alemão é um advérbio. Trata-se aqui da palavra liba. 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 Que, traduzido ao idioma português, significa de preferência. Em relação à pronúncia, Então, a primeira questão, nós vamos entonar ou enfatizar a primeira sílaba desta palavra. E outras duas questões, o IE, nós vamos pronunciar com som de I. E o ER, no final da palavra, nós vamos pronunciar com som de A. Então, fica liba. 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 Então, eu ainda tenho um exemplo para vocês. Então, aqui, em que sentido que eu vou usar o liba? É quando que eu vou dar preferência à minha bebida predileta, por exemplo. Ou à minha comida predileta, ou carro predileto, certo? Então, eu vou falar aquilo que é a minha preferência. Eu vou colocar em evidência alguma coisa que eu gosto muito. Certo? Então, eu aguardo agora, abaixo nos comentários, receber os exemplos de vocês. Que, com muito prazer, eu vou ler cada um deles e corrigir. Tchau! 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 Tchau!